O mundo caiu em caos. A tormenta de embate entre os deuses já durou um tempo demais. Serei da escuridão que aquieta os teus voos. A escuridão também reina em mim. Afinal, sou filha da ordem e do caos. Elegância no escuro pra franar-nos. Preciso escolher que caminho seguir. Os deuses se enfrentam. Enquanto o mundo é ignorado. Sou a última luz trazida entre a noite e o homem cedo. Quando eu chegar, saiba que o fim está próximo. Serei o seu guia entre as chamas do conflito. Enquanto o rio, ninguém irá te sofrer. Eu serei a luz que atravessa as nuvens. Que haja luz!